Na região Nordeste Mineira, o homem foi preso pela suspeita de cometer o crime de estúpido e vulnerável em outro caso, em outra cidade, em outra região. Isso foi em Frei Gaspar, né, equipe? É, segundo a polícia, a vítima, no outro caso tinha 14, né? Nesse caso aqui, a vítima é um adolescente de 12 anos. Agora, o suspeito é um educador físico. Eu chamo o Fantônio Peixe, que é, ele tá por perto lá, ele tá acompanhando. Fantônio, a gente tem um respeito muito grande com essas nomenclaturas. É suspeito, é, porque a gente não condena ninguém aqui, você sabe disso. Ainda mais de um crime dessa natureza, estúpido e vulnerável. Você que tem informações de Frei Gaspar pra mim, meu amigo, boa tarde. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a justiça determinou a prisão preventiva do suspeito e a polícia civil cumpriu essa ordem legal ontem. O cidadão de 30 anos foi recolhido de Frei Gaspar para a delegacia de Itabacuri, que é a delegacia da pomarca, para o início das investigações mais apuradas a respeito. Esse fato aconteceu numa propriedade rural da família da vítima, quando acontecia um torneio esportivo e em determinado momento a vítima foi até o banheiro e o suspeito também. E a mãe da criança percebeu essa movimentação e foi até o banheiro. E aí descobriu o cidadão que estava dentro do mesmo ambiente. A partir daí, aquela confusão, ele conseguiu sair do local e foi pra sua residência. A mãe informou, esse caso é bem parecido com esse que você acaba de falar aí, viu Nicomédias? A família informou até as autoridades, a polícia civil começou as investigações e no curso da semana o delegado Eduardo Gil conseguiu, que é o presidente do inquérito, ele conseguiu a ordem de recolhimento desse cidadão à prisão preventiva dele, recolher o celular dele para que possam ser comprovadas as comunicações entre o suspeito e a vítima de 12 anos. Então, tudo isso está sendo alvo de uma investigação. Então, essa situação está recolhida no presídio de Itambacuri, a disposição da justiça, enquanto agora o delegado vai verificar a questão do exame, o exame da vítima, os exames também que vão ser necessários para circunstanciar a manutenção dele na prisão. De outro lado, Nicomédias, nós temos também a versão do advogado do suspeito. O advogado do suspeito, conversei com ele, e detalhe que logo mais no MG Record nós vamos ter uma matéria completa a respeito desse fato, é que o advogado disse que não conseguiu acesso ao inquérito, a todas as peças do inquérito, para que ele pudesse promover a defesa do cliente dele. Ele disse também que antes que ele pudesse apresentar o cliente, a polícia conseguiu a prisão preventiva dele. Então, Nicomédias, com respeito a essa situação, também vamos aguardar a manifestação das autoridades e também essa investigação. Para comprovar, detalhe, como esse cidadão é um funcionário da Prefeitura Municipal de Fregaspar, a Prefeitura também se manifestou através de nota, que repudia essas questões de violência ou de abuso, ou de qualquer violação dos direitos da criança e do adolescente, e vai aguardar também as investigações para poder tomar alguma medida com relação ao funcionário. De outra parte, Nicomédias, apenas esperar que as pessoas não façam julgamento precoce dessa situação e aguardem a decisão da Justiça. Muito, Fantônio. Perfeita a sua fala final aqui no Quintange, a não fazer o julgamento precipitado, né? Porque a gente dá a notícia aqui, a nossa missão aqui é essa. O Fantônio reporta, eu apresento a notícia, comento às vezes aqui, mas quem define tudo são as autoridades, né? É investigação, a prisão preventiva, ela tem esse caráter, é melhor prevenir do que remediar. Então é para não atrapalhar as investigações, então recolhe a pessoa. Mas a prisão é caso extremo no Brasil, a gente sabe disso. Restrição de liberdade é um negócio sério. Então condenar a pessoa precipitadamente é outro problema sério. Aí vem outros querendo cometer justiça própria, não vão por esse caminho não. Vamos aguardar, porque só de ter a suspeita já é um desgaste tremendo para a família, para os colegas, para toda a cidade de Freigaspar. Vamos aguardar o desdobramento disso. Acompanha de perto e me traz a informação aqui, Fantônio e você. Fantônio e você, Fantônio e você, a dupla dinâmica do Jequitonha e do Mucuri.